Oito na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu Vai, Deni, manda pra ela, gente Me faz bolar de sinuca E me tacu-tacu-tacu Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me tacu-tacu-tacu-tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Cinco minutinho, mano a mano Tete a tete em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, 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 taco Vai dele, manda pra ela, hein Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Oito na treta, na treta Cinco minutinho, mano a mano Tete a tete em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, 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 taco Vai dele, manda pra ela, hein Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo